Oi, boa tarde a todos, mais uma vez, quase boa noite. Tendo em vista o adiantar da hora, eu vou passar a palavra aqui para o meu colega Lucas, que vai dar início ao nosso painel final. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiro a organização do Congresso, na pessoa do professor Leliz Fávio, pelo convite. Nesse painel, a gente vai abordar algumas questões sobre os temas dos painéis que foram feitos ao longo do dia. E aí, a primeira pergunta, a gente vai passar para a Cláudia Pimentel, que vai responder a seguinte pergunta. Em alguns momentos do debate, foram apresentadas críticas ao princípio do arm's length. Quais as alternativas existentes a esse modelo? Cláudia, por favor. Obrigada pela pergunta. Certamente, a gente reconhece que o princípio arm's length, ele traz complexidades em relação ao nosso modelo anterior de margens fixas. E isso é fato. Mas a complexidade, ela deve ser vista, como nós estamos falando de transações internacionais, ela tem que ser vista no contexto internacional. O que a gente ouviu durante a tramitação, muitas multinacionais, elas gostaram dessa adoção porque é mais simples, ou é melhor para fins de, em termos de trabalho e necessidade pessoal, é mais simples você ter uma adoção que é aderente nos dois países, vamos dizer que é uma transação Brasil-França. A França aplica as regras da OCDE. Então, essa complexidade, ela acaba sendo reduzida quando você tem o mesmo sistema. Então, a adoção pelo Brasil, ela desobriga a empresa brasileira a fazer um cálculo, uma apuração totalmente diferente do que foi feita pela sua irmã, na França, nesse caso. Então, o que a gente ouviu também é uma redução de custos e menor complexidade e você não ter que aplicar dois sistemas. Então, esse é um ponto também que tem que ser considerado e com risco menor de ter dupla tributação ou de dupla não tributação. Quando você tem sistemas aderentes, isso é possível, o que não era possível anteriormente. Agora, se perguntar se normas mais objetivas como eram antes, se a gente for pensar no formulário apportionment, seria possível? A gente... Uma adoção unilateral, ela é viável, mas será que é a opção que o Brasil gostaria? A gente vê as discussões do Mount B, que é mais ou menos isso, a discussão que está tendo no Pilar 1 em relação ao Mount B, é uma definição de percentuais, de margens, de como simplificar, mas só para o baseline distributor, que é uma função muito específica. E não está chegando a uma conclusão. Então, está havendo divergências, os países estão... está caminhando, mas há uma divergência. Então, me parece que um modelo que você acomode, que você tenha realmente uma adesão e que tenha uma estabilidade internacional, me parece que ainda é o modelo que é adotado pela grande maioria dos países, que foi agora que o Brasil se juntou. Então, eu acho que seriam essas as considerações que eu gostaria de colocar em relação a essa pergunta. Maravilha. Eu vou aproveitar que a resposta foi super completa e já vou passar para a próxima pergunta, que eu vou direcionar para o Roberto. Roberto, a pergunta que foi enviada é a seguinte. A aplicação das horas implica tributação analógica e contrária ao artigo 108, parágrafo 1º do CTN? E a pergunta vai adiante. Diz, quais são os riscos de adoção indiscriminada das horas? E quais são os possíveis parâmetros para o seu controle? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer a todos da coordenação do evento e parabenizar pela excelente organização. Indo direto ao ponto, eu gostaria só de fazer um pequeno comentário à fala da doutora Cláudia, no sentido de que, de fato, nós temos que adotar um regime que convirja, digamos, para um padrão comum. Para o Arm's Length. Nós ouvimos em alguns painéis anteriores críticas em relação ao Arm's Length, principalmente num cenário de economia digitalizada. Então, num cenário de economia digitalizada, nós não temos comparáveis para tudo, principalmente para intangíveis, e muito se falou em relação à migração para um Global Formulary Apportionment. Bom, o Global Formulary Apportionment, ele seria o ideal, no sentido de capturar todos os ganhos de sinergia que se tem em estruturas multinacionais, mas ele é infactível, porque os países não conseguiriam concordar em relação aos critérios da fórmula. Seria dividir e repartir os lucros de todo um grupo de acordo com uma fórmula que se considerasse custos, receitas, emprego de mão de obra, ativos imobilizados, intangíveis, enfim, teríamos aqui um grande conflito entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, e não chegaríamos a um acordo. E isso, claro, ofenderia aos mais de 4 mil tratados celebrados até hoje, com o artigo 9º, em que está corporificado o princípio arms left. Então, eu gostaria de apenas reiterar a boa iniciativa que é a conversão para um sistema que, claro, é subjetivo, mas que é o standard adotado pela maior parte dos países do mundo. Indo em relação ao ora, a questão é se a consideração das opções realisticamente disponíveis e a requalificação de operações, como me daria, no final das contas, em uma tributação analógica. Nós sabemos que a analogia é um instrumento para você comatar lacunas na ausência de uma disposição expressa dada pela lei tributária em relação à determinada situação da vida. É parte de uma ideia de coerência e de igualdade, no sentido de que, se uma operação equivalente tem aquele tipo de tratamento tributário, aquela que não está expressamente tratada teria que receber um tratamento equivalente. O CTN veda que, pelo emprego da analogia, se chegue a uma carga tributária, se impute a uma obrigação tributária. Eu não entendo que é isso que ocorre com as horas. No caso, o que é a hora? A gente tem que entender um pouco do que foi falado nos painéis. O professor Schwery falou muito bem, o professor Yariv. As horas, elas são um recurso presente na lei de preço de transferência, tanto no delineamento, quanto no reconhecimento da operação, e nas guidelines, também na hora da precificação. Principalmente quando a gente adota os two-sided methods, que são principalmente o profit split, nas operações envolvendo intangíveis e reorganizações de negócios. Nós não temos ainda a IEN disciplinando essas operações. Mas, basicamente, nós temos em todas as etapas de aplicação, as quatro etapas de aplicação de preço de transferência, delineamento, reconhecimento, indicação do método, e depois, precificação, nós temos um pouco das horas ali, rondando isso. É um conceito que tem um duplo grau de indeterminação. Em primeiro lugar, ele se pauta, como bem falou o professor Schwery, em um standard de agir racional do ponto de vista econômico, o homus econômicos. Em segundo lugar, é um conceito jurídico indeterminado, porque as expressões, opções, realisticamente e disponíveis, elas todas comportam um grau elevado de indeterminação. Então, é a função, embora não seja tributação analógica, é a função do intérprete, é a função de nós contribuintes e da Receita Federal usar esse instrumento com cautela. Por quê? Porque o risco presente nas guidelines é de que, se todos os países adotassem essa poderosa arma sem a devida prudência, o que haveria seria um risco de múltipla tributação, porque cada país caracterizaria a operação como bem lhe aprovesse. Então, a questão é, é uma arma poderosa, mas tem que ser usada com parcimônia, e isso eu peço aqui a todos os auditores que estão aqui hoje, sob risco de dupla tributação e de não ser o resultado adequado. Então, quando a gente pensa nas guidelines do OCDE, o parâmetro é sempre o que terceiros independentes teriam feito. Então, o teste é sempre. Terceiros independentes teriam feito isso. Então, a gente tem que sempre pensar em que esse, por ser um recurso de extrema exceção, tem que ser usado excepcionalmente. Então, aqui a OCDE defende o chamado clearly more attractive option. Tem que ser claramente mais vantajosa. Não é qualquer opção. Tem que ser uma opção claramente mais vantajosa para ela ser utilizada. Quando a gente pensa em opções, opções, em primeiro lugar, são faculdades. Se é uma determinação legal, uma obrigação legal, eu não estou falando de uma opção. Realisticamente disponível envolve aquilo que, à época em que foi praticada a transação, estivesse vigente. Então, o elemento temporal é muito importante. E, evidentemente, para ser disponível, não pode ser ilegal. Então, uma prática ilegal, ou contrária ao regulamento de qualquer um dos países, ela já teria que ser descartada. Não seria uma opção realisticamente disponível. Então, esses são alguns dos parâmetros que eu gostaria apenas de indicar. Considerando que você fez um comentário ao que a Cláudia havia respondido, vou dar a oportunidade dela também tratar do tema. E, passando a palavra para ela, a gente pode seguir. Obrigada. Não, eu não poderia concordar mais do que... Eu não poderia falar melhor, explicar melhor o hora do que você acabou de fazê-lo. Quer dizer, na nossa visão, o hora tem que ser aplicado com muito cuidado. Ele é excepcional. São situações excepcionais que é para ser aplicado. E ele visa justamente a garantir a aplicação adequada do princípio arm-lamp. Quer dizer, porque você tem que fazer a comparação com que partes independentes praticariam. O que a gente pensa em fazer, em termos da Receita Federal, para dar um pouco mais, talvez, de conforto, porque eu entendo também a preocupação que surge... Nós não estamos acostumados com normas tão subjetivas. Então, é compreensível a preocupação, porque isso é um mundo novo. Então, o que a gente tem pensado fazer é colocar um anexo com exemplos do que seria essa possibilidade de uma aplicação. Então, me parece, talvez, com isso, ele dê um pouquinho mais de clareza em que situações deve ser aplicado ou não, porque isso certamente não é uma norma geral antilisiva para ser aplicado em situações fora do preço de transferência. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Roberto. Vamos passar para a próxima pergunta. O Leonardo Pignatari vai comentar a seguinte pergunta. Caso o contribuinte atenda a SAR prevista no tratado, ainda seria possível negar os benefícios ao contribuinte com base na PPT? E, se a PPT não se aplica, ainda seria possível aplicar a guarda doméstica? Obrigado, Lucas. Boa noite a todos e todas. Essa é uma pergunta que causa enorme divergência, as duas perguntas, na verdade, causa enormes divergências na doutrina. Eu acho que, mais do que passar por alguns posicionamentos doutrinários, é entender o que a OCDE diz a respeito da interação entre as regras antiabuso no nível do tratado e as regras antiabuso na legislação doméstica dos estados contratantes. Basicamente, a OCDE, desde 2003, lá com o Guiding Principle, que antes tinha a expressão principal propósito e evoluiu em 2017, depois do BEPS, para a cláusula PPT, o posicionamento de que as cláusulas antiabuso gerais, então, as guardas domésticas, não estariam em conflito com os acordos de bitributação. Isso não significa que haveria uma aplicação ilimitada dessas regras, desde que elas não estejam em conflito com as cláusulas convencionais. Então, esse é basicamente o posicionamento da OCDE quanto ao tema. Agora, quais questões que nós podemos ter? É divergências de requalificação entre os estados contratantes. Então, o estado da residência pode requalificar determinada transação como dividendos, o outro estado requalificar como juros, e aí nós podemos cair num conflito de qualificação e a dúvida é, aplica-se aquela regra do chamado New Approach da OCDE, que o estado da fonte ditaria as regras? Então, o estado da residência baixa a cabeça e segue a requalificação do estado da fonte? Essa é uma dúvida bastante importante e que, como eu disse, leva a muitas divergências na doutrina. Fora a questão da interação da lei doméstica com as cláusulas no tratado, principalmente a PPT, tem-se a questão da consequência disso. Então, superada a aplicação da cláusula PPT, a dúvida é, eu tenho ainda acesso a outro benefício do tratado ou estou bloqueado? Aplicou a PPT ou estou fora do tratado para toda e qualquer cláusula convencional? Isso é o tema do chamado Discretionary Relief, que, por exemplo, no Brasil, nós temos um tratado com Singapura, que diz o seguinte, caso essa cláusula PPT negue um determinado benefício do tratado, isso não significa que eu não teria acesso a outro benefício. Então, por exemplo, nos casos em que há uma aquisição de participação societária para que você fique acima do limite de 25% na regra de dividendos e, assim, consiga uma alíquota de IR fonte mais reduzida. Eu, ainda assim, ainda que não consiga a alíquota reduzida, eu cairia no limite geral de 15%, por exemplo. Então, são discussões que nós temos das consequências dessa interação entre as regras antiabuso da lei doméstica e a cláusula PPT. E a dúvida quanto ao Discretionary Relief é, ele está nos comentários da OCDE e no artigo 7º, para o 4º do MLAI. Se eu não tenho um tratado com uma cláusula desse tipo, ainda assim eu posso negar qualquer benefício ao contribuinte previsto no tratado? Ou seja, essa Discretionary Relief é uma cláusula interpretativa ou eu posso fazer um raciocínio inverso? Se um tratado tem essa cláusula e o tratado que não tem, ele não vai ter o efeito do Discretionary Relief. E esse é um problema que nós temos e que geraria um duplo efeito. Primeiro, uma dupla tributação e o segundo, transformar a cláusula PPT em um caráter, torná-la com um caráter essencialmente punitivo, que claramente não é a intenção, pelo menos ao meu ver, dos Estados contratantes ao introduzi-la. E um último comentário, isso é a principal parte da interação com as chamadas SARs, são as regras especiais antiabuso. Então, a dúvida é, se o contribuinte possui uma estrutura que ele passa pelos requisitos da SAR, ou seja, ele é aprovado na primeira etapa, eu ainda poderia aplicar a cláusula geral antiabuso do tratado, que seria a PPT, isso também possui uma divergência na doutrina, principalmente quanto à existência de uma antinomia ou não entre as regras. A meu ver, eu poderia aplicar a cláusula PPT, ainda que a low-b fosse cumprida, desde que a low-b, o contribuinte buscasse contornar a low-b de forma abusiva. Então, nessas situações, eu conseguiria, sim, passar pelo teste do MASAR, por exemplo, uma low-b no âmbito do tratado, e, posteriormente, ter a aplicação da cláusula geral antiabuso. A título conclusivo, já para passar a palavra para o Diogo, é importante que essas cláusulas antiabuso, e nós vimos no painel de ontem, de política fiscal dos acordos de bitributação, que essas cláusulas estejam no âmbito do tratado. Eu acredito que, quanto mais nós tivermos definições, cláusulas antiabuso, dentro do escopo do tratado, isso facilita e evita conflitos de qualificação, como eu mencionei, entre essa abriga, o estado da residência, o estado da fonte, e, com o estado da residência, falando não vou te dar o crédito porque você não aplicou o tratado em conformidade com a convenção. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Eu acho que, oxigenando um pouco discussões sobre tratado, a gente volta agora para a presa de transferência para fazer uma pergunta agora para o Matheus. Matheus, durante a apresentação do José André, que nos brindou hoje com uma bela apresentação sobre o tema, foi um dado momento mencionado, foram mencionadas as regras de ThinkApp. E, portanto, surgiu a dúvida. Qual a expectativa para essas regras diante da convergência do Brasil para o modelo da OCDE de presa de transferência? As regras de subcapitalização, elas continuam tendo algum espaço para serem aplicadas? Obrigado, Diogo, pela pergunta. Boa noite a todas e a todos. E, para responder muito direto e objetivamente, a expectativa sobre regras de ThinkApp, pelo menos, a meu ver, é baixa para não dizer nenhuma. E por que isso? Por decisão legislativa. A nossa lei de ITP já alterou a lei de ThinkApp e manteve tudo o que existia lá, inclusive a respeito da famosa e famigerada aplicação concomitante. Então, quando muita gente voltaria a discutir o que vale, o limite de ITP, o limite de ThinkApp, essas discussões, a doutrina já vem documentando muito bem, desde 2010, pelo menos, e nada de novo aqui. O que eu acho que se desvela a partir da lei de ITP é uma constatação de que a nossa lei de ThinkApp está ficando, a cada dia que passa, muito velha, muito antiga. Ela é uma lei pré-BEPs, ela é uma lei de 2010, mas que se baseia num padrão de 98. O que ela adotou está no relatório de Harmful Tax Practices de 98, que foi o primeiro pacote de maldades do OCDE, e, portanto, essa lei não adotou nada daquilo que se viu como bom padrão depois disso. Então, ela ignora a estrutura de capital da empresa, ela ignora a estrutura de ativos da empresa, ela ignora o EBIT da empresa, ela simplesmente conhece o patrimônio da empresa e faz uma proporção de dois para um entre endividamento e patrimônio, e, com isso, deduz um limite, não, estabelece um limite de dedutibilidade. Isso é necessariamente ruim? Não, nem sempre, pode ser muito bom. Por quê? Porque é simples, é muito fácil, acho que ninguém aqui precisa de formação contábil específica para saber qual é numericamente o patrimônio da empresa, multiplicá-lo por dois e, com isso, saber se estou cumprindo ou não com o thin cap. Mas isso pode ser muito ruim para alguns contribuintes cuja atividade necessariamente envolve alguma alavancagem, algum endividamento, e, em tempos que não são mais os nossos, de juros baixos, onde o custo do capital no empréstimo é muito baixo, e eu não consigo, não me deixa de ser interessante por via de uma regra tributária que, pelo menos nesse aspecto, me parece desproporcional, como medida anti-abuso. É uma medida muito simples, mas que, a depender do contribuinte, do setor e do endividamento que se constata naquele setor, ela parece claramente desproporcional. E, do lado de TP, o que a gente vê é uma regra que se sofisticou grande, brutalmente. Acho que aqui todos se lembram, não necessariamente bons, mas velhos tempos de LIBOR mais 3, quando o controle de juros nasceu na 9.430. Em 2012, isso ficou um pouquinho mais sofisticado. A gente passou a adotar os juros que o Brasil emite seus títulos no exterior para taxas pré-fixadas, para as taxas flutuantes, era a LIBOR seis meses, tudo com o spread lá fixado pelo Ministério da Fazenda, e tudo isso deixa de existir. Não tem mais agora taxa de juros na lei de TP, essa taxa tem que ser aferida em mercado, a partir de um padrão AMS-LAMF, com análise de comparabilidade, e, guess what, também considerando as alternativas realisticamente disponíveis. Não entro novamente nesse mérito, o painel inteiro dedicou a isso, ou o Beto já falou. Eu só queria dizer que essa alternativa realisticamente disponível pode levar o intérprete aqui a crer que o que se teve naquela operação não foi verdadeiramente um endividamento, mas sim uma capitalização. Então, a nossa lei de TP hoje, ela autoriza que se trate a dívida como se capital fosse. E, percebam, isso é, em alguma medida, também o escopo da nossa lei de Tencap. A Tencap, em alguma medida, ela também serve para isso. Então, a gente passa a constatar que o sistema hoje conta com duas normas, igualmente anti-abuso, dirigidas de forma bastante semelhante ao mesmo objetivo, uma delas muito simples, mas tendente à desproporcionalidade, e a outra delas muito complexa, mas que não tende à desproporcionalidade, porque, até por uma exigência de comparabilidade, aquela operação tem que se ajustar à minha. Então, esse é o dilema, essa é a escolha que tem que ser feita, pelo menos em termos de design legislativo, para uma futura reforma da nossa legislação sobre a renda. Então, eu diria hoje que, por bem, ou abaixo a regra de Tencap, que tende a ser ruim, apesar de fácil, ou bem se atualize a regra de Tencap, para tudo aquilo que já se estabeleceu como boa prática, que segue sendo ignorado pela legislação brasileira nessa matéria. Acho que era isso, Diogo. Obrigado. Obrigado, Matheus. Seguindo no tema do Transfer Pricing, a Carolina Carey vai responder a próxima pergunta, que é a seguinte. Comente sobre a obrigatoriedade das empresas brasileiras realizarem a entrega do Master File nos casos em que todas as transações são realizadas com paraísos fiscais. Obrigada, Lucas. Gostaria de dar boa noite a todos. Para mim, essa é uma questão bastante simples, porque o Master File, ele basicamente traz informações sobre o grupo multinacional. Se você não tem um grupo multinacional, você não vai ter as informações ali que são necessárias para o preenchimento do Master File. A não ser que você preencha ali um Master File, basicamente, com um não aplicável para vários requisitos. Então, eu entendo a dúvida, principalmente a dúvida do contribuinte, tendo em vista que a gente tem penalidades bastante altas pela não entrega dos arquivos, tanto o arquivo local quanto o arquivo global. A gente tem penalidades pela entrega incompleta dos arquivos, então, isso gera uma apreensão ao contribuinte, mas, ao meu ver, ficaria um arquivo bastante incompleto. Não faz muito sentido você preparar um arquivo para multinacionais, para uma empresa que não é multinacional. Eu acho que essa é uma questão que gera dúvida no contribuinte. E também outra questão, aproveitando até a pergunta, que tem aparecido ali muitas dúvidas dos contribuintes, é em relação a operações muito pequenas, que não geram obrigatoriedade de entrega dos arquivos, mas que deveriam ser controladas no TP. E aí a gente fica ali, numa expectativa, na legislação anterior, a gente tinha a questão do Safe Harbors, que podiam ser utilizados para esse tipo de operação, dessas operações pequenas, então, muitos contribuintes já não faziam ali o controle embasados nessas características de Safe Harbors, e na nova legislação a gente ainda não tem essa previsão. Então, muitos contribuintes estão se perguntando também se nessas operações tão pequenas vai ter necessidade de fazer todo um controle, um estudo de benchmark, a gente sabe que é um estudo caro, uma documentação toda adequada, então, a gente fica ali na expectativa de que haja uma normativa sobre o tema. Mas, sem me alongar muito, acho que a gente sabe que o tempo é curto, mas é basicamente isso. Obrigada, Lucas. Cláudia, não sei se você quiser comentar alguma coisa, te pegando de surpresa aqui. Em relação à questão do paraíso fiscal, tem também uma preocupação se efetivamente a empresa que está no paraíso não é parte relacionada. Porque há uma preocupação, porque às vezes se diz não relacionada, mas, no fundo, ela é. Mas, assim, realmente, se ela for efetivamente não relacionada, aí me parece que é um problema, porque ela não vai ter essa informação. E nós temos ali regras na legislação que permitem, talvez, considerar de dar uma simplificação e desobrigar no caso que ela demonstre que realmente não é parte relacionada. Maravilha. Agora, a gente vai para outro tema relacionado ao Pillar 2. Então, as próximas questões vão girar em torno desse eixo temático. Eu vou direcionar essa próxima para a Beliza. e a pergunta que foi enviada é a seguinte. Caso as diretrizes do Pillar 2 sejam adotadas no Brasil, o regime tributário baseado na tributação em bases universais da Lei 12973 precisaria ser ajustado? Caso continue existindo, ainda seria possível considerá-lo uma CFC? Muito obrigada, Diogo. Obrigada pela pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que nós, brasileiros, automaticamente fazemos quando nós ouvimos sobre o Pillar 2, porque é claro que o Pillar 2 tem um objetivo que não é exatamente o mesmo objetivo das nossas regras de TBU, mas eles acabam... É possível que haja uma sobreposição das regras e que os lucros de controladas e coligados no exterior acabem sendo submetidos pelas duas regras caso o Brasil adote as regras do Pillar 2 e continue com as regras de TBU, como elas estão hoje, vigentes no nosso país. De fato, as regras de TBU, elas são mais abrangentes do que as regras do Pillar 2, como a Cláudia já disse no nosso painel. Não só porque as regras de TBU, elas sujeitam os lucros das controladas e coligadas no exterior a uma alíquota acima dos 15% que o Pillar 2 virá a introduzir, então ela submete esses lucros a uma alíquota de 34% ou 25%, dependendo do caso. E o método de cálculo, na verdade, das regras de TBU, ele é diferente do método de cálculo do Pillar 2. Então, isso pode gerar, de fato, uma dupla aplicação da regra, porque pode ser que uma regra, a regra de TBU, ela seja um pouco mais abrangente do que a de Pillar 2, mas ela, em alguns casos, pode ser que ela não capture algumas coisas que o Pillar 2 possa capturar. Então, poderá-se ter uma sobreposição das regras, mas elas também poderiam ser complementares. Mas eu acho que a questão aqui que eu gostaria de colocar é se nós queremos isso, se nós queremos manter dois regimes extremamente complexos e que se complementam, de certa forma, e que, apesar de não terem os mesmos objetivos, eles podem atingir os mesmos resultados. Então, o questionamento que eu deixo aqui para a Receita Federal e para todos nós é se nós queremos manter essas duas regras. Eu acho que, na verdade, o Pillar 2 e a adoção do Pillar 2 pelo Brasil, ela traz uma oportunidade para o Brasil revisar, reajustar as suas regras de TBU e, na verdade, adotar uma regra que se pareça mais com uma regra de CFC, como em outros países, uma verdadeira SAR. Então, eu acho que, assim, é uma oportunidade para o Brasil reajustar e dar um passinho para trás, talvez, se alinhar com os padrões internacionais em relação às regras de CFC, até porque o não alinhamento não só vai criar um sistema mais complexo, vai criar mais obrigações acessórias e talvez seja desnecessário que tenhamos o cálculo dessas duas regras, mas também pode gerar uma dupla tributação, porque, nas regras do GLOBE, eles endereçam o tributo pago sob as regras de CFC. Então, quando um país vai aplicar o IIR, ele deve considerar como um tributo coberto o tributo que foi calculado sob umas regras de CFC e ele vai considerar isso sendo um tributo coberto da subsidiária que é considerada CFC. Então, no país em que essa subsidiária está localizada. Mas, para ele fazer isso, ele tem que considerar que a regra seja uma regra de CFC. E a gente sabe que a regra do Brasil há o debate de se a regra de CFC, se a regra de TBU no Brasil é realmente uma regra de CFC. Então, isso poderia também gerar um debate na questão de o país que vai aplicar o IIR pode não querer considerar todo o tributo pago no Brasil por conta das regras de CFC, o que pode gerar uma dupla tributação e também alguns conflitos entre os países, porque aí o Brasil teria que justificar as suas regras de CFC para que essa dupla tributação não aconteça. Então, acho que é uma oportunidade, acho que é uma necessidade, caso o Brasil adote o Pilar II, que essas regras de TBU sejam revistas. Obrigado, Belissa. Para a gente encerrar esse dia, que a gente teve debates tão profundos e tão interessantes, a gente vai trazer uma dupla para responder sobre o mesmo tema. A Audrey, o Kada e o Leonardo Aguirre vão falar sobre como os benefícios fiscais serão vistos no contexto do Pilar II. Audrey, por favor. Vamos lá. Generosidade hoje. Eu acho que antes de a gente entrar especificamente nesse tema, a gente tem que pensar o que a gente quer ser como país. Porque eu me lembro, em algumas ocasiões, fazer apresentações globais, depois de Singapura, por exemplo. E como que os caras de Singapura começavam o discurso deles? Eles começavam dizendo o que eu quero ser como país. E a partir disso, então ele falava eu quero ser um hub para a Ásia e Pacífico. E a partir disso eles descreviam as regras, os benefícios fiscais que eles tinham. Então, toda a regra, todo o benefício fiscal era focado no que ele queria ser como país. Ah, tá bom. Não, não, imagina, fica à vontade. Mas eu queria que você ouvisse uma parte, mas tudo bem, pode ir, pode ir. Não, eu acho que nesse sentido, onde isso se conecta com a Receita Federal? Porque considerando as novas regras de Pilar II, vão ter situações que os benefícios fiscais, da perspectiva brasileira, podem ser considerados, no cálculo do meu Effective Tax Rate, como numerador ou denominador. Isso tem efeitos diferentes. Então, para que ele seja um Qualified Refundable Tax, existem alguns requisitos que a gente precisa cumprir. Então, eu acho que antes de tudo, a gente tem que pensar o que a gente quer ser como país. E vou dar um exemplo aqui, out of the blue, mas é, não sei, uma instituição de ensino, por exemplo. Existem instituições de ensino que recebem benefícios que são muito relevantes para o país. Então, se eu não readaptar essa regra para que ele seja um Qualified Refundable Tax Credit, eu vou desincentivar essa atividade que eu, como país, gostaria de incentivar. Então, eu acho que seria um momento de a gente reavaliar quais os benefícios que a gente tem. Obviamente, vão ter alguns que vão ser mantidos porque existem exclusões de empregados, exclusões de ativos tangíveis. Então, isso pode, eventualmente, uma atividade que exija muitos empregados, muitos ativos tangíveis, pode, eventualmente, não ser afetada. Mas existem outras que serão afetadas. Então, acho que, de novo, a minha provocação é é o momento de a gente olhar para os benefícios que a gente tem hoje e ver quais, considerando o que a gente quer ser como país, deveriam ser rearrumados, rearranjados, qualquer coisa, para que eles possam ser qualified para fins de pilar 2 e manter o incentivo que a gente vislumbra, que é relevante para a nossa nação. Vai lá, Léo, complemento. Obrigado, Audrey. Boa noite a todos. Para finalizar e também deixar a Cláudia, que já tinha avisado que ela precisava sair mais cedo, ela fica à vontade se precisar sair, eu queria fazer um comentário brevíssimo sobre essa questão do crédito. Nos parece que, realmente, o pilar 2 nos convida a fazer uma revisão dos benefícios fiscais que tratam de renda. Só para a gente dar tchau para a Cláudia. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Obrigado pela participação. Tchau, boa noite. Desculpa. Imagina, imagina, imagina. Aqui é um formato de mesa de debates, então acho que fica à vontade para se interromper. O pilar 2 nos convida a fazer uma revisão de benefícios fiscais. Então, a gente vai ter uma série de benefícios, desde que eles sejam aproveitados pelas empresas que estão no escopo do pilar 2. Então, a gente vai ter lucro da exploração, o PERS, que foi mencionado aqui pela Cláudia mais cedo, P&D, PAT, tem uma série de benefícios fiscais que, uma vez que o Brasil aplicar o pilar 2 na sua legislação, eles vão perder seus efeitos em relação a essas multinacionais. Então, a OCDE está olhando nas suas recomendações para que esse formato seja alterado. Ao invés de você deixar de tributar, você tributa e entrega o crédito qualificado. E esse crédito qualificado, ele entra como um fator redutor no numerador lá do cálculo do ETR. Então, em outras palavras, mais simples, é naquele ano em que você pagou menos imposto do 15% na alíquota efetiva, você vai descontar desse imposto os créditos que você recebeu no numerador. Tinha que fazer uma conta aqui, se tivesse com uma lousa, eu faria uma conta aqui. Então, o recebimento do crédito, ele vai impactar quanto que você vai ter de carga tributária. Então, por que esse recorte é tão importante? Porque a definição de Qualified Refundable Tax Credit é uma definição que comporta uma série de falhas. Duas importantes. Uma, você só considera o crédito qualificado se ele for pago em quatro anos. A nossa tradição brasileira não é de pagar em quatro anos. A gente sabe que a lei de subvenção, que já está, como ela mesma diz, alinhada com o Pilar 2, ela fala que vai ser pago o crédito em dois anos. Mas, situações do dia a dia podem acontecer. Digamos que você tenha uma ação judicial sobre esse assunto. A ação judicial demora seis anos, sete anos para acabar. Esse endereçamento a gente vai ter que ter, porque a definição de Qualified Tax Credit é de quatro anos. Você tem outras situações que também poderiam levar a uma espécie de brecha dentro da legislação. E, para isso, eu faço um convite aqui, fazendo uma propaganda do Vitor Polizelli e do Gustavo Vettori, que tem uma ótima reunião nossa, de mesa de debates sobre o assunto, que eles demonstram, com o cálculo, uma série de situações em que essa definição de Refundable Tax Credit, ela é falha. Falha e ela precisa ser ajustada para a nossa realidade. A própria lei da tributação de subvenção já nos coloca esse cenário. Ela acabou de ser editada, a gente não tem a legislação de pilar dois. Mas, lá na frente, quando a gente vier a ter essa legislação, a gente vai, certamente, enfrentar um contencioso se a gente não tiver uma normatização que proteja as empresas que vão estar submetidas a esse regime. Por quê? No final do dia, se não houver essa proteção, o que vai acontecer? Você vai ter o maior top of tax e, ao mesmo tempo, você vai estar fora do regime doméstico que dá o endereçamento para o crédito. Então, tem uma dupla penalização. E isso exige uma normatização brasileira para endereçar esse assunto, considerando esses dois fatores principais, principalmente o tempo dos quatro anos. É isso, pessoal. Obrigado. E, falando em tempo, o nosso acabou. Então, eu queria agradecer a todos os participantes, a todos os presentes que acompanharam a gente até o fim. Espero vê-los amanhã para o último dia do Congresso. Então, muito obrigado e boa noite. E aí, vamos lá.